Olá! Este vídeo é impressionado pelo Solver. O que é o Solver? O que é o Solver? O que é o Solver? O Solver é um circuito online para ser esportivo totalmente legal e nacional. Portanto, se os seus maiores 8 anos que vais a procurar de 5 aportes, esta é a tua melhor aportes. Clique no link lá em baixo. Utiliza o meu código, o João Souza. E tem acesso a fantásticas promoções como, por exemplo, se depositares ganhas o dobro. Se depositares 10 euros, ficas antes com 20. Se depositares 100 euros, ficas antes com 200. Se depositares 100 jogadas grátis na Slot, better a while. Pode-lhe dizer, lá é só Slot. Ainda antes de meter qualquer dinheiro. E jogar lá 100 vezes. E todo o dinheiro que sair... Meu Deus! Eu sou o principal profissionador deste canal, portanto, se precisar neste momento tem vídeos todas as semanas. É por causa dele. Estão a diga-me obrigado, Solver. Obrigado, Solver! Se para caso não tiverem apostar ou tiverem tipo, ah, se calhar um dia... Resiste em Instagram. Não preciso, não preciso meter dinheiro. Resiste em Instagram. Só para ficarem registados. Posso ouvir pensar... Uau! João, tu és tão bom! João, tu és fantástico! Toma mais dinheiro! Ah! Dinheiro? Ah! É isso, obrigado. Agora, veja-me o vídeo. Tchau! Estranho... Olá, muito bom dia cá os telespectadores. Encontrei-me-nos na cidade de Castelo de Paiva. Atrás de mim temos a propriedade de um homem. Um homem cujo nome é Zé. Também conhecido como Ronaldo. Muito pouco se sabe sobre este homem. Na semana passada tivemos aqui para tentar contactá-lo, mas sem sucesso. Não é fácil ter acesso a este homem. Os próprios amigos que o conhecem admitem não o conhecer muito bem. da vida privada dele. Não sei muita coisa. Mas hoje, meus amigos, é um dia muito importante. Pois foi-nos concedido, em exclusivo, uma entrevista ao homem. Venham comigo enquanto exploramos o mundo secreto do José Silva. O Zé, como é o corte que vais fazer? O Aldo Ronaldo. Consigo vê-los ali à distância. Foi-nos dito que todas estas plantações que estão aqui à nossa volta, todos estes vasos, tudo o que vem aqui plantado, foi tudo plantado e é tudo tratado pelo próprio Zé. É impressionante. Zé Silva, como está? Muito obrigado antes de mais pelo convite a virmos aqui visitar a tua casa e conhecermos um... Eu acho 10 e 11 tenho aí. Tenho aí. Tenho aí. Até com a minha mãe. E te pimpolho, como estás? Tudo bem? Eu não sabia. Antes de mais preciso fazer uma pergunta importantíssima. Tu hoje me queres saber. Zé. Diz aí. Qual é o teu corte de cabelo? É do Ronaldo. Rita, não é assim? O que é que ela tossiu como um homem de 40 anos? Mas foi. Olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui. É aqui. Olha lá. Esta não dá para apanhar, para não? Não, não. Isso é f*** de apanhar. Olha aqui. F***-se, mano. Está a brincar. Está a brincar. Está a brincar. Está a brincar. Tu devias ser proibido por leite estar a menos de 5 metros de um animal, sabias? Está a brincar, mano. Desculpa. Mas meteste-me. Está bem. Está a brincar. Peço desculpa à comunidade de cabras. Peço desculpa à comunidade de produção de cabras. Estava na brincadeira. Peço desculpa. Não. Peço desculpa pessoalmente a cada família de cabras que está a ver este vídeo. A cada família de cabras que esteja a ver este vídeo. Peço desculpa a brincar. Agora fala em língua de cabra. O que é que o Zé faz? O que é que tu fazes durante o dia? Eu? Às vezes estou aqui. É fazer o quê? Andar com elas aqui no campo. Podemos ir no teu quarto? Vá pá, não. Gostas de viver no campo? Hã? Gostas de viver no campo? Eu gosto. Gosto de andar com animais. Curto a erva para eles. Apalantar as partadas no campo. Gostas de sentir a natureza? Sim, sim, sim. Às vezes metes-te nu? Tu? Não, claro. Isso é para a vida? Ficar na natureza. Ah, pois. O que é que é aqui ao fundo? Aqui? É a minha casa. Aqui é o barraco. Ah, giro. Aqui é as minhas pombitas. Pombitas? Tens pombas? Sim. Pombas? Pá, dormitos. Elas voltam? Sim. Não soltas. Comele a cabeça. Trinquele a cabeça. Um beijinho na prefecha. Com respeito. Vamos ver o que é que está dentro desta porta. Wtf? Wtf? Wtf?! Zé! Tem aqui uma coisa para-te oferecer. Hum? Uma camisola do Cristiano Ronaldo. Não uma camisola qualquer do Cristiano Ronaldo. Esta camisola, meus amigos, foi assinada pelo próprio Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo assina esta camisola. Parece-me legítimo, acho que é mesmo assim que o Ronald assina. Qual é o teu corte de cabelo? O Ronald. Camisela oficial, não comprei na feira. Comprei na feira. Explica-me aí o que é que tu querias fazer, Zé? Queres fazer o corte do quê? O Ronald. Zé, quer fazer o corte do Ronald. Zé, obrigado pelo convite. Está bem? O meu sonho é ter um campo, é viver no campo também. Eu gosto, quero ter animais. É? Viver no campo. Estou a brincar, o meu sonho é viver numa moradia de luz cheia de tubas. Está na hora do verdadeiro motivo pelo qual eu vim aqui à casa do Zé. Ele no outro dia manda-me esta mensagem. Amigo, o meu sonho é ter um uniforme, sabes? Um uniforme. O Gustavo é ter um uniforme. O meu sonho é ter um uniforme, sabes? Um uniforme. Eu fui isso há anos, já fui há muito. Minha menina não deu uma perna. Isso é absolutamente inadmissível. Não. Um homem que me usei não pode passar um aniversário sem receber uma perna. Então eu comprei um iPhone. iPhone. Pá, não comecem com merdas. É um iPhone 8. Mas eu sinceramente, com todo o meu coração, eu não acredito no conceito de gastar 1500 euros num telemóvel. Absolutamente bizarro. Este é o telemóvel que eu uso no meu dia a dia. E sou um criador de conteúdos. Eu sou um influencer e este é um iPhone. Absolutamente desfeito. Absolutamente desfeito. E nem foi o que eu comprei. Foi o torres que me deu. Porque eu não ia gastar dinheiro num iPhone. Acho que temos de estar todos um passo atrás e refletir o que é que representa 1500 euros para muita gente. Existem pessoas que literalmente são 3 ordenados e isso significaria uma pessoa que recebe isso trabalhado 3 meses de graça por um iPhone. Não acho que não vale isso. É criminoso. Zé! Anda aqui! É o meu nome. É o nome de todas as pessoas que viam os vídeos. Tenho aqui para ti... Um iPhone. Oh, estás a vincar. Não. Oh, estás a vincar. Oh, 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 oh. iPhone! Oh, estás a vincar. Aqui está o teu novo iPhone. 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 Oh, estás a vincar, gente. É teu, Zé. Oh, depois vais ligar, vais pedir. Oh, Zé. Oh, eu nunca acredito. É assim, uma pessoa há muito... Eu parti um telefone a ele, pá. E ele se não tinha, ele se apersto. Sabe o que aquilo fez? Ficou com ele. Eu não sou como os outros, velho. Eu não sou como os outros. Eu não sou como os outros. Estou aqui para ti mesmo. To iPhone, ó. É mesmo? Oh, oh. É, mano. É, mano. Muito obrigado. Obrigado, eu, Zé, mano. Um dia eu vou levar-te uma coisa. Uma prenda para mim? Para ti. É o máximo. Olha, uma prenda. Sabes o que é a melhor prenda que podes dar para-te? Um abraço. Obrigado, Guita. Um abraço sincero, mano. Mas tipo, tanto tempo. Tanto tempo de abraço. Já chega, não é? Zé, um obrigado, mano, por participares nos vídeos. Um obrigado de mim, pessoal. É só eu e o Edu também. E do Edu. E toda a gente que gosta muito de ver nos vídeos. Olha para ali e chora. Não, não gostou, ó. Chora muito. Não consegue chorar nenhum bocado. Obrigado, João mudaste a minha vida. O João é o homem mais bonito que já veio na minha vida. O João é um homem bonito na minha vida. O que é isto? 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 Isto? É vitaminas. Isso é um vitaminas? É. Não é outra coisa? Comprimidos de sexo. Mas não usei, não usei. Pronto, é isto. Oh, Guita, é uma quinta-feira. É mesmo? É uma quinta-feira. Às 10 da manhã vieste ter connosco aqui ao campo e trouxeste comprimidos de sexo. Yeah, mas pronto. Não vou... Oh, mano, espera aí, espera aí. Oh, mano. Eu às vezes não digo nada. Não estou. Oh, mano. Tu 8 da manhã levantas, te lavas os dentes, vestes-te e metes comprimidos na camisa para foder, mano. E vens ter com os teus amigos. Não, mano. Mas eu meti-se. Ah pá, só para andar assim. Não, mano. Não, Guita, tu és adorável, mano. Não, no mesmo. Não, espera aí. Vou fazer uma estrada. Pimpi, continua a ser o Pimpi, está bem? Está. Zé, continua a ser o Ronaldo, está bem? Está. Há uns tempos um miúdo mandou-me uma extensa mensagem a dizer o quanto gostava de mim e o quão os meus vídeos o faziam mais feliz e como melhoravam a vida dele de alguma forma. E acho que esse impacto positivo que se consegue dizer através dos vídeos não deve ser ignorado. Ele disse-me que morava perto de Castelo de Paiva e agora como eu estava em Castelo de Paiva lembrei-me dele e pensei, ah, e se fosse fazer uma surpresa? Então, perguntando onde é que ele estava, ele estava na escola dele e estamos a ir agora visitá-lo à escola dele. Olá. Olá. Como é que é? Pai, não sei o que é que vim te falar. Porquê que gostas tanto dos meus vídeos? Aí pá, eu sou engraçado. E eu dei esse paninho de classe preta. Fiz. O que é que queres fazer agora? Não sei. O que é que queres fazer uma foto com os bons ou assim? Ok. Ok. Depois mandas as minhas fotos? Não. Obrigado. Então tu achas que os meus vídeos são muito bons? Acho. Posso olhar para a câmera e dizer os vídeos dele são tão bons. Os vídeos são muito bons. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Sexy. Sexy. O David disse-me na mensagem, gostava muito de ter umas Dunk Low Panda iguais às minhas. Estas aqui. E pronto, está combinado. Eu arranjo estas e trago-as aqui. Obrigado. Aqui. Vamos. A este sítio exato. Queres mandar uma mensagem a alguma rapariga da tua escola que esteja a ver este vídeo? Não, não, não. David. Concordo. Gosto em conhecer-te. Estamos aqui na casa de outra grande fã. Quem é? Quem é? Eu já sabia que era alguém dela. Eu não vou chatear o Nuno. Vai-te fazer um bocinho. Eu não vou chatear o Nuno. Olá. Estás contente por me ver? Relativamente. Estás mandar bem comida? Sim. Agora façam-me um favor E larguem a puta Quanto tempo de ecrã vocês têm? Quanto tempo de ecrã? 7 horas? Tens mais de 7 horas? Tens problemas psicológicos e isto está a prejudicar a tua vida a longo prazo Nunca vais concretizar os teus sonhos Baixa o ecrã e levanta a cabeça O mundo é ali Tchau Tchau Adeus